Oi gente, tudo bom? Vocês devem estar cansados de ver a minha cara e esse livro junto Eu ainda não consegui terminar esse livro, mas toda vez que eu leio algum capítulo Eu tô aqui vindo trazer conteúdo e vídeo pra vocês baseado nesse livro Então sempre que eu aparecer com esse livro, é porque eu acho que vocês deveriam comprar Porque ele me deu tantas outras respostas que eu descobri com o tempo com a minha vida, né? Legal, intuitivamente, mas às vezes quando a gente tá tão perdido, um livrinho que te dê e te mostra um caminho É tão lindo, tão inspirador e tão motivador que eu acho que todo mundo deveria ter isso na estante Porque pra gente que é artista, que vive frustrado e vive com uma síndrome do impostor A gente devia ter isso pra gente bater na cabeça quando a gente estiver na merda Quando a gente estiver sofrendo por antecedência ou sofrendo desnecessariamente Isso daqui, tipo, me ajudou muito na fase da vida que eu estou passando Então se eu estiver com esse livro na mão e estiver falando sobre alguma coisa dele E você ficou, nossa, que legal esse conteúdo, né? Bacana, nossa, eu não imaginava nada disso Ou, nossa, eu preciso da muito vista Compre esse livro, leia pra você que ele vai fazer uma baita diferença na sua vida Como ele tá fazendo na minha Um monte de outros seguidores já compraram esse livro e vieram me agradecer Porque exatamente o que aconteceu comigo Tipo, me mostrou caminhos novos e me tirou da bad e tal Então compra, não é publi porque nenhuma editora tá fazendo publi comigo nem nada Porque eu comprei esse livro quando eu vi uma amiga minha lendo E eu surtei, eu falei, eu preciso Aí eu comprei, eu surtei três vezes mais da cabeça De sair o arco-íris, tem galáxia e tudo mais que você pode imaginar E eu amo demais esse livro Sempre que puder eu vou estar lendo sempre E também vai ter outras resenhas de livro Que eu vou ter que reler outros livros antigos Que eu fiz resenha lá no blog Que eu gosto bastante, só que o blog não existe mais, né? E aí eu vou repassar o conteúdo daqueles livros pro canal Então em breve vai ter mais vídeos sobre criatividade Então não me peçam pra fazer resenha de livro, de historinha, de romance Não sei de quem que eu não vou fazer Se for livro de criatividade que vai acrescentar alguma coisa na minha vida E eu sei que pode acrescentar pra vocês Provavelmente eu vou fazer Então relaxem e respirem que tudo um dia dá certo O tema desse vídeo do livro, do caminho do artista Ele vai explicar sobre alguns sentimentos que a gente tem na vida Porque nós somos seres humanos com sentimentos, né? Caso a gente não saiba Alguns desses sentimentos caminham com a gente Esse processo de criação de arte, de vida criativa, comunicação, etc E a gente não sabe muitas vezes como trabalhar melhor esses sentimentos Como que eles podem ajudar nesse processo da nossa vida E eu vou falar um pouquinho deles Tudo isso tá no livro, tá bom? Tudo no livro Não tô tirando da lei Eu tive experiências, mas ainda não foram experiências tão boas Pra eu assimilar e conseguir criar conteúdos dentro do livro Não sou eu que tô falando A gente sabe que a gente tem um combo de sentimentos dentro da gente A gente nunca sabe como que faz pra entender como é que eles são Por que é que eles estão lá Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim Como é que eu lido com coisas boas e como eu lido com coisas ruins Pensando nos sentimentos E como que poderia isso ajudar e tal, tal, tal Ia ser maravilhoso se a gente tivesse um manual de instrução, né? Saber como é que eu faço com esse sentimento, mas nós não tem A gente se fode, mas tem outro jeitinho que faz com que a gente não se atrapalhe com esses sentimentos A terapia e o autoconhecimento ajudam bastante Que é o que eu constantemente falo aqui no canal E faz levar essa diferença Eu faço terapia desde meus 11 anos de idade Por isso que eu tenho essa ligação com o autoconhecimento tão densa, assim Faz todo sentido agora Além de terapia, livros também ajudam muito Que nem esse livro que eu falei aqui Então, alguns dos sentimentos que a Julia Cameron no livro cita São o ceticismo, a atenção, a raiva, a sincronicidade Que geralmente quando acontecem aquelas coincidências Será que é coincidência mesmo? Eu acho isso muito legal de repensar A vergonha, modos de lidar com críticas e sobre o nosso crescimento Eu venho trabalhando com alguns sentimentos, por exemplo A atenção, a raiva, a sincronicidade Eu vivo constantemente com ela A vergonha até que tinha um tempo atrás Mas uma questão também de lidar com críticas é o que eu mais tento lidar O ceticismo, que é o primeiro sentimento que a Julia fala É uma pessoa que duvida de tudo Ou tende a não acreditar em nada Conheço, uma ótima pessoa, faz isso Tem tendência para não acreditar Por duvidar de tudo o que lhe é dito Por exemplo, sabe aquela pessoa que fala assim Ah, então eu comecei a encher meu posto de criatividade De coisas positivas, coisas para me inspirar e tal, etc, etc Encontrei com o meu artista interior Tentei fazer coisas para eu me sentir bem, etc e tal Mas assim, eu sei que eu estou animada Mas eu não tenho tanta certeza, sabe? Mas sabe, daí é só uma coincidência, não tem problema Essa é a pessoa que tem ceticismo um pouquinho grande demais, sabe? O ceticismo é o nosso inimigo interior Aquele que a gente mesmo abriga, por incrível que pareça Ele pode ser chamado de dúvida secreta Se a gente geralmente não coloca isso para fora Se a gente não fala com as pessoas Se a gente não conversa sobre elas A gente está se sabotando E se a gente se sabotava para o negócio Que o ser humano adora fazer bastante Isso estagna a gente Então a gente precisa parar de sufocar eles E a gente precisa expressá-los A gente precisa explorar eles Uma das coisas mais importantes Que vale a pena para não estar numa criação Uma recuperação criativa É a nossa senhora relutância Em levar a sério a nossa própria criatividade Nossa possibilidade de que o universo Talvez esteja ali do lado da gente Assim, invisivelmente falando Do nosso lado tentando auxiliar Tentando operar E fazer com que os nossos planos deem certo Que esses planos funcionem amplamente e tal Pode ser uma coincidência Mas você não pode levar essa coincidência Por alguma coisa que precisava mesmo acontecer na sua vida Que pode trazer mudanças significativas e boas Acima de tudo A recuperação criativa É um exercício de manter a mente aberta Para você se recuperar Você precisa ter a mente aberta A Julia Cameron fala o seguinte Deixar o ceticismo de lado Mesmo brevemente Pode permitir explorações muito interessantes Na recuperação criativa Não é necessário mudar qualquer uma de nossas crenças É necessário examiná-las E o segundo sentimento é a atenção A atenção eu me identifiquei bastante Porque quando eu passei mal Dessas coisas da depressão Relacionamento abusivo Eu estava mal E eu estava no processo de melhora Eu foquei totalmente minha atenção Criei uma rotina para isso De focar na minha melhora Então eu esqueci de tudo e de todos Foquei só em mim Eu estava lutando diariamente Para acordar que nem gente Porque a gente troca todos os nossos horários Nossas alimentações e etc Foi a melhor coisa que eu fiz Depois eu pude olhar para trás E falei Nossa, passou todos esses meses A gente acostuma na rotina que a gente cria E foi bom Porque eu tive toda a atenção naquilo E eu consegui melhorar Porque querendo dar uma atenção Também uma forma de cura Uma forma de você se conectar com você mesmo A própria fotografia me ajudou nisso também Nesse processo todo E foi lindo E a Julia Cameron fala Que o bloqueio criativo se manifesta Como se fosse um vício Você fica sempre pensando muito no Amanhã e você nunca faz Você fica Ai eu devia ter feito isso A gente poderia fazer aquilo Você não senta a bunda na cadeira Você não presta atenção hoje E não vai lá e senta Beleza, vou fazer isso agora A gente não faz isso O bloqueio criativo fica adiando Várias coisas que a gente poderia fazer hoje E a gente fica Podia, podia e nunca faz Então evitem isso Então a vida artística exige Grandes períodos de atenção E essa é uma ótima forma De você se conectar e sobreviver O que eu tava explicando antes É, não sei se vocês conhecem Jane Washington É uma autora britânica Da, de muitos anos atrás Da época de 1800 O rinocenso mais ou menos E ela, sempre nas descrições Dos livros dela Sempre é bem detalhadinho Então o que eu sempre gostei muito dela Porque isso me inspira É que geralmente Quando ela vai contar Alguma coisa sobre uma planta Ela escreve perfeitamente Os mínimos detalhes E isso faz com que você Preste atenção Melhor no que você tá lendo E você faça você Imaginar na sua cabeça Com mais detalhes Eu acho isso lindo E isso também serve Pra quando a gente faz um trabalho Vai comprar trabalho de alguém A gente pega uma ilustração Uma fotografia Ou qualquer coisa E olha nos mínimos detalhes Em cada pedacinho Em cada camada Em cada detalhe Eu acho isso lindo Porque faz a gente prestar atenção Em muitas coisas da vida Que a gente deixa de prestar atenção E o ideal É manter os seus joelhos Mergulhados No fluir da vida Eu achei lindo Isso que a Julia falou no livro Que é inspirada até Sempre prestando muita atenção A capacidade de se deleitar É o dom de prestar atenção Daí a recompensa Da atenção É sempre a cura Foi como mencionei antes Você pode recomeçar como cura Após um término Após a morte de alguém Após o seu sonho ter sido destroçado Mas não é problema Você sofre essa dor no momento Você não vai reprimir Que foi o que eu falei no vídeo De amor próprio E depois você vai continuar a sua vida Você vai continuar a nadar Mas o que geralmente se cura Por fim É a dor que existe Sobre outra dor A dor do ser Acima de tudo A atenção é um ato de conexão Eu consegui me reconectar Porque durante a depressão A gente fica muito perdida Com tudo E todos A gente mesmo A gente se questiona A gente A cabeça é horrível Nessas horas E a fotografia Foi o jeito que eu consegui Me reconectar Porque eu me fotografei Como forma de conhecimento Tem muitas coisas minhas Que eu não conheço E muitos ângulos meus Que eu não conheço Tem muitas partes Do meu corpo Que eu não conheço Que muitas vezes Por mesmo eu não conhecer A nossa cabeça Vai desconfigurar E vai falar Que é Mais ou menos não é E assim vai E você se fotografando No meu caso Eu super me conheci E da fotografia Como vocês sabem Eu gosto de fazer releito Nos meus próprios trabalhos Então se eu faço Algum trabalho de fotografia É mais provável Que eu vou desenhar A minha fotografia E vice-versa Eu acho isso muito bacana Em questão de processo Crativo De conhecimento Isso me acalma E a dor se torna Algo valioso É uma experiência Experiências são sempre Muito valiosas Experiências não dão Para fotografar Por isso que a gente Tem que guardar Na nossa cabeça Em tempos de dor Quando o futuro É aterrorizante demais Para ser contemplado E o passado Doloroso demais Para lembrar Aprendemos a prestar atenção No aqui E no agora O que eu mencionei Já em outro vídeo É que Com a minha terapeuta Eu trato Mindfulness Que é meditação Que faz a gente Prestar atenção No aqui e agora Atenção No aqui e agora Que é o sentimento Que a gente está falando Faz todo sentido Então dêem um Google Procurem Mindfulness No Google Para vocês entenderem melhor É o nome de uma técnica De meditação Que muitos terapeutas Estão tratando Ultimamente E esse sistema Anda bastante em alta O momento preciso Em que estávamos Era sempre O único lugar seguro Para nós Hoje Cada momento isolado Era sempre suportável No agora exato Estamos todos sempre bem Estamos inspirando E inspirando Ao entender isso A gente começa a perceber Que nenhum momento Era desprovido de beleza Sempre que você Se sentir muito Acelerado Preocupado Com qualquer coisa Tenta lembrando Se você está Bom, eu estou aqui Na frente da câmera Estou olhando Para a telinha da câmera Agora eu estou olhando Para a lentezinha da câmera Ou por exemplo Se você está fazendo o que? Eu sempre dou exemplo Do café Porque café Me inspira bastante Se você está Num lugar Se você quer tentar Desacelerar Vai para um lugar Calmo Pega seu café Sente Se ele está quentinho Não Ver a fumaça dele voando Tenta sentir o sabor dele Tenta Ao mesmo tempo que você sente O sabor dele Tenta escutar as pessoas Em volta Que elas estão falando Isso ajuda você A trazer atenção Para o agora E isso que eu faço Com o Mindfulness Também É questão da meditação Que eu falei antes Legal O terceiro sentimento Que eu gosto bastante E que eu trompei muito Com ele recentemente É a raiva A raiva Ela é um combustível Ela é uma energia A gente tem mania De olhar para a raiva De um jeito negativo Que na real Boa parte dos sentimentos Que são considerados Tristes e negativos Ensinaram para a gente De forma errada Que a gente precisa Olhar para eles Como se fosse algo ruim Que a gente precisa reprimir Você não precisa sentir Mas é totalmente o oposto Você precisa sentir Você não pode Você tem que sentir E deixar ele fluir Então o que acontece Geralmente quando a gente Sente a raiva A gente sente vontade De fazer alguma coisa Bater Quebrar algo Dar xilique Socar a parede E muitas vezes O mais pior Matar alguém Mas a gente pega Essa energia E tenta transformar Para algo positivo Você pode fazer o que? A gente é muito bonzinho E foi o que eu mencionei antes E a gente costuma Fazer com que a nossa raiva A gente esconda A nossa raiva A gente reprima A gente negue A gente enterre A gente bloqueie A gente oculte A gente minta sobre ela A gente medique Para tentar Fazer ela parar E a gente vai tentar Supocar A gente vai ignorar O pior jeito Que você tem Para tentar lidar Com a raiva A gente faz tudo Menos escutá-la Fecha o olho E tenta sentir A sua raiva De uma maneira curiosa De uma maneira aberta E Só sente ela Você não precisa fazer nada É um sentimento Você é um ser humano Tá tudo bem Isso que eu acabei de falar É um pedacinho Do que eu faço Na terapia Sobre o Mindfulness E a meditação A raiva Ela precisa ser escutada Quem disse para a gente Que é um sentimento ruim Mentiu É totalmente errado De onde ele tirou isso Ele deve ter falado Que é ruim Porque ele não soube lidar Com a própria raiva dele E aí você fala Para todo mundo Que é algo ruim Mas não é A gente é ser humano E a gente tem sentimentos E sensações A gente tem que saber lidar Com elas De alguma forma Fluida E não prender Numa gaiola E esconder Como se fosse A coisa mais errada E como se fosse um passarinho Que não pode sair Dante a gaiola Esse tipo de sentimento Todas as outras pessoas Sentem Todas as pessoas têm E tá tudo bem A raiva Eu acho Eu amo muito Essa descrição A raiva É uma voz Ela é um grito Ela é um apelo Ela é uma exigência A raiva precisa ser respeitada Por quê? Porque ela é um mapa Tenho certeza Que você nunca parou Para pensar sobre isso, né? A raiva nos mostra Quais são os nossos limites Eu vi muito Da raiva Quando eu tava No término Do meu relacionamento Que eu tava muito mal Muito cansada E eu tava morrendo de raiva E eu fiquei Por que quando você fizer raiva E eu achava que era errado Mas não Porque meu limite Já tava sendo Como é que eu chamo? Eu tava sendo Já tava no limite E eu não tava dando mais conta Mas que isso Eu ia passar muito mal E poderia acontecer Até coisa pior Mas, né? Com a raiva Eu ia saber Tipo, esse é meu limite Eu não consigo mais Tá tudo bem Então vamos respeitar isso Geralmente ele mostra Onde queremos ir Geralmente ela nos deixa Ver onde estamos E quando não gostamos de algo Foi exatamente o que aconteceu comigo Ela aponta o caminho Não mostra apenas o dedo Ela dá o caminho todo Na recuperação do artista bloqueado Nesse caso A raiva é um sinal de saúde Mostra que você tá vivo Que o seu corpo está reagindo Quer coisa mais bonita que isso? Corpo Conversando com você O corpo tá lá tranquilinho Só conversando com você E você vai Sufocar ele Ele só tá te dando sinal Ele tá conversando com você Conversa com ele também A raiva ela é feita Pra nos levar a agir É aquele combustível Que eu falei Não é pra você se esgotar Em si mesmo Aí você vai estar usando Essa energia de um modo negativo A raiva aponta a direção Eu super lembrei da bússola Da Pocahontas Você sabe que eu não ouvi isso? A gente tem que usar essa raiva Como combustível Pra energias positivas Pra atitudes necessárias Pra você conseguir Seguir naquela direção Quando a gente pensa um pouco Em geral A raiva está nos Transmitindo uma mensagem Você tá tentando traduzir A mensagem que a raiva Tá tentando conversar com você Por exemplo Ela tá usando a minha estratégia Aquela ideia era incrível Eu podia estar usando Eu fui roubada Sabia que eu devia registrar Meus direitos autorais Sobre aquele material Que ela tá usando E agora o que eu faço? Eu não senti raiva For resto da vida Contra essa pessoa Ao invés de eu fazer Na verdade é A hora que você levar Suas ideias a sério Bastante E talvez você consiga Incrementá-las Melhor do seu jeito Você consegue Fazer alguma coisa com elas Enquanto outras pessoas Do outro lado Estão testando O que você tá fazendo Elas estão Vivendo hoje E testando Botando a cachola Pra funcionar Sentar a bunda Na cadeia E fazer Elas estão Indo Você pode ficar sentado Quando você quiser Apontando o dedo E com raio Falando que fulano Copiu a sua ideia Só que você já fez isso Você já botou A bunda na cadeia E tá fazendo Então não Ao invés de você ficar Com raio Que o fulano Nem tá fazendo E você não Por que você não faz Também Não precisa competir Com ninguém Essa coisa de competição Também não te leva a nada Só vai te desgastar Mais ainda Quando a gente sente Essa raiva Muitas vezes A gente fica furioso Por sentir Essa raiva Mas na real Ela é um aviso Ela diz Mais ou menos Que a gente não pode Mais continuar Levando a vida Desse jeito Tipo Me engano Vamos mudar O jeito que você tá vivendo Não tá sendo bom pra você É tipo isso Que a raiva tem que fazer Com você E a gente não escuta Ela nos diz Que a nossa antiga vida Está morrendo E que nós estamos Renascendo E que É um parto E esse parto Dói Só que assim Se eu for pra pensar A dor dá raiva Pra gente Se a dor Nos dá raiva Que faz todo sentido Porque eu senti Muita dor E muita raiva Naquele processo Todo que eu passei Isso vai querer Me fazer mudar E foi exatamente O que aconteceu E foi uma raiva E uma dor Entre aspas Boas Que me fizeram Encontrar toda Essa energia Que eu tinha Lá no fundo Do peito Pra querer mudar A minha vida E melhorar E foi o que eu fiz Estou inteira Viu como é possível Geralmente Ela é a queimada Que sinaliza a morte Na nossa vida antiga Imagina Imagina que você é uma fênix Bebezinha E que você Tá com raiva E você sente Que a sua vida Precisa mudar De algum jeito Pra você conseguir Melhorar a sua vida E renascer Da cinda Você precisa Da raiva É o combustível Que nos projeta Para uma vida Nova e longa É uma ferramenta Para ser extraída E explorada Se você usar Da forma certa Ela vai ser muito útil A estagnação A apatia O desespero São os inimigos A raiva Não A apatia Eu fiquei apática Nos vídeos do VEDA Eu tava bem apática A nossa raiva Querendo ou não A nossa melhor amiga A gente tem que valorizar A nossa raiva Quando a gente sente Ela não é uma boa amiga Nem gentil Ela tem o jeitinho próprio dela Mas ela é muito leal Sempre nos avisa Quando nós mesmos Nos traímos Sempre avisa A hora de agir Em nome dos nossos interesses A raiva Não é a ação em si É o convite Para a ação Agora Depois desses vídeos Espero que Outras pessoas Deem valor As suas raivas Interiores Elas fazem parte De você E não tire isso De você Porque Essa parte E tá tudo bem O quarto sentimento A sincronicidade Incidentes como Por exemplo Uma mulher Está pensando Em voltar a estudar E ao olhar Sua correspondência Vê uma carta Solicitando inscrições Exatamente na instituição Que ela gostaria De frequentar Coincidências? Acho que não Acho que era vida Já Preparando você Para uma Futura Acontecimento Que vai te ajudar Na sua vida Eu acho muito legal Pensar nessas coisas Isso acontece Constantemente Comigo Mas isso só acontece Comigo Porque eu estou aberta Para que isso aconteça Se você sempre ficar Reclamando Sentado na cadeira Não fazendo nada Sempre falando Que você poderia Poderia Nunca faz Nada disso Vai acontecer Porque você não está aberto Você está fechado Você está lacrado Geralmente Essas coisas acontecem Conosco E mesmo assim Nós os minimizamos Como falando Que é só uma pura coincidência Por exemplo Quando aconteceu Comigo Eu dei risada E tive um sentimento Enorme de gratidão E sabia Que aquilo estava Marcado para acontecer Como se fosse um Joguinho de tabuleiro Eu só agradeci mesmo Porque me trouxeram Pessoas maravilhosas Experiências Muito boas Para a minha vida Podemos também Ter uma experiência ruim Mas está tudo bem Nossa vida é mão Não tem a pulsa Não é uma linha Reta Que fala Que está tudo bem Vai ser sempre assim Coisas monotonas Não Para a gente encontrar Nosso equilíbrio A gente precisa estar Em constante movimento E sempre meter Os altos e os baixos E está tudo bem com isso Se der alguma coisa ruim Tudo bem Paciência O que você esperava Essa questão Das expectativas É um ponto Bem bacana De se pensar Então não cria expectativa Em tudo que você faz Porque se der alguma coisa errada Você vai levar um tom E vai doer demais E vai ser difícil Para você voltar Atrás Conseguir voltar No seu ritmo Se existisse ou não Essa tal de sincronia Então tudo pode continuar Semi empurrado Com a barriga E disso já podemos Declarar que tudo É impossível De realizar Nada acontece para você Tudo é injusto Então está tudo bem Então tudo bem Ser cínico E nos resignarmos A apatia no final De que adianta mesmo Por que eu vou tentar mudar as coisas Porque você precisa Primeiro estar aberto Para conseguir mudar as coisas Se existe uma tal De energia criativa Que te escuta E age no nosso bem Então somos capazes Sim de fazer muitas coisas Não existe justificativa Para a inércia Quando você fica dando Justificativa Pelo que você fez É só mais insegurança E medo E resistência Essas três estão sempre juntas A vida é o que a gente faz dela Confie na sua intuição Dentro de você Só ela te interessa Oi Qualquer pessoa honesta Dirá que a possibilidade Assusta muito mais Que a impossibilidade Que a liberdade Aterroriza mais Que qualquer prisão Se temos de fato Que lidar com uma força Além de nós mesmos Que se envolve Na nossa vida Então talvez Tenhamos mesmo Que agir Para realizar Aqueles sonhos Antes Considerados impossíveis Então é só a questão De você poder experimentar E ver o que acontece Se for acontecer As coisas vão acontecer No seu tempo Quinto sentimento Vergonha Aqueles que se sentem Paralisados pelo medo Antes de agir Estão geralmente Sendo sabotados Por um velho amigo A vergonha Ele é um dispositivo De controle Fazer alguém se envergonhar É uma tentativa De impedir Que a pessoa se comporte De forma que Não Que nos constrange Realizar uma obra De arte Pode dar a sensação De que você está Revelando um segredo De família Mas quem disse Que é As crenças limitantes Que vem aqui Dentro da nossa cabeça E das pessoas Afora Também fazem muito disso Contar segredos Pela própria natureza Envolve vergonha E medo O que vão pensar De mim Se souberem disso É a mesma coisa É uma pergunta Que para muitos É assustadora Principalmente Se já nos fizeram Sentir vergonha Por nossas curiosidades Nossas explorações Sejam elas Sexuais Sociais Ou espirituais E as pessoas Costumam fazer isso Bastante para nos controlar E se você deixa de fazer Você está deixando De viver a sua vida É o que eu sempre falo Aqui no canal O ato de fazer arte Expõe uma sociedade A si mesma A arte Ilumina Traz claridade A nossa escuridão Constante Quando as pessoas Não querem ver algo Geralmente elas vão sentir Raiva de quem as enxerga De quem as mostra E ser humano Faz muito disso Por causa do ego A fúria É direcionada Ao mensageiro Imagine uma criança Criada num lar De alcoólatras Que começa a ter problemas Acadêmicos Ou sexuais A família é rotulada De problemática Fazem a criança Sentir vergonha Por trazer essa humilhação Para aquele lar Mas foi a criança Que provocou Tal humilhação Não A criança Trouxe luz As coisas vergonhosas A vergonha Da família anterior E foi o que causou O distúrbio na criança O que os vizinhos vão pensar? É um artifício Perigosíssimo Que perpetua A conspiração doentia Para o artista Envergonhado na infância Por causa de alguma Forma de carência Por causa de algum tipo De exploração Ou de expectativa O sentimento Pode surgir Antes mesmo De receber o empurrão Da crítica humilhante Se uma criança Já ouviu algo Que a fez sentir tola Por acreditar No próprio talento O ato de realizar Uma obra de arte No início ao fim Pode ser repleto Desse sentimento De vergonha interior Então Aí você olha Para a vergonha E para as pessoas Que falam isso Para você E você pensa Poda-se E dá uma sorrisinha Esse desinteresse Repentino Não tem mesmo importância É um dispositivo comum Para as pessoas Suportarem o sofrimento E protegerem Suas vulnerabilidades A arte Geralmente Costuma abrir armários Ares os porões E os sótãos Traz alívio E cura E é exatamente isso Quando eu faço Alguma pintura Que eu quero botar Para fora O ato do artista Com frequência Provoca uma reação Nas pessoas E pretendem Envergonhá-lo Então se a gente consegue Cutucar alguém Com algum trabalho nosso É porque a arte Fez e fez efeito E está tudo certo Está tudo bem Mas se aquilo Incomodou a pessoa A pessoa tem algo nela Que ela precisa resolver Só que geralmente Ela não sabe isso Ela está ligada No automático Então ela vai xingar você Vai ficar com raiva de você Vai usar a raiva dela De um jeito negativo E vai querer descontar em você Mas no fundo É sempre ela que deve estar Com algum problema Que ela não aceita Ver Ou tentar desconstruir Então antes de a gente Ficar com raiva de alguém A gente tem que pensar nisso também Geralmente críticas ruins São uma das principais fontes De vergonha Para muitos artistas A verdade é que Muitas críticas Realmente tem a intenção De envergonhar o artista Então sempre que alguém vier Criticar e você sentir vergonha Dá uma repensada nisso Que vergonha Como você usou Criar essa péssima obra de arte? O que você criou Que aquilo mexeu E incomodou muito a pessoa Talvez a pessoa Tentou fazer alguma coisa Do tipo E não conseguiu E se frustrou E aí ela vai te xingar Ou tem alguma coisa Muito conceitual Dentro da sua arte Que isso mexeu com ela De algum outro jeito Que a gente não sabe A gente possa não ter a resposta E ela ficou com raiva E veio brigar com você Tem muitas outras questões Dentro disso Muitos artistas Iniciam a obra Avançam com facilidade E quando estão Perto do finalzinho Começa misteriosamente A acreditar que o trabalho Não tem qualquer mérito Que não vale a pena O esforço Tá tudo bem É mentira Muitas vezes Muitas vezes os outros Nos fazem sentir vergonha Por serem criativos E não sinta Ser criativo É uma coisa muito boa Muito gostosa Quando você tá mal Você consegue botar isso pra fora De um jeito mais fluido Mais alternativo Enquanto outras pessoas Que também tem isso Não conseguem enxergar isso Como algo bom Elas vão lá te criticar Te zoar Te fazer se sentir vergonha E etc E eles estão perdendo o tempo deles E perdendo a vida deles Fazendo isso Não acrescento em nada nisso Neles A partir dessa humilhação Aprendemos que é errado criar Não é não Com essa lição Nos esquecemos de tudo Instantaneamente Enterrada sobre a expressão Não tem importância A vergonha persiste Esperando para se agarrar Aos nossos futuros esforços O mero ato de tentar fazer arte Já nos envergonha Nunca se envergonhe Por conseguir criar Qualquer coisa Que você sinta vontade E você ficar se envergonhando Você vai deixar de viver O que você sente O que você é Muitas pessoas Têm medo de ser Vocês mesmas Vocês próprias Por medo de julgamento E de pessoas Se vão falar Se gostam ou não Você não precisa De validação nenhuma Só seja você Quer pintar o cabelo azul? Pinta Você vai ser feliz Os outros Não tem nada a ver com isso Sabemos que nem toda crítica É humilhante Mas muitas críticas Construtivas Podem até atiçar O famoso Aham Mostrando um caminho novo Já a famosa crítica Destrutiva Que está constantemente Me rodeando Que nem te conto É aquela que debocha Que te minimiza Que te ridiculariza Ou te condena Costuma ser cruel Mas ela costuma ser vaga E difícil de refutar É o tipo que causa danos Envergonhado O artista pode ficar bloqueado Já me aconteceu isso várias vezes Ou parar de enviar o seu trabalho Para o mundo Por causa disso Enquanto artistas Precisamos aprender A nos proteger Disso melhor E como que você faz isso? Tudo isso que a Julia Está falando Eu aprendi na raça E foram anos duros E aí no livro Tem todas essas respostas É a coisa mais linda Que eu posso repassar Para vocês Aprender onde e quando Procurar críticas construtivas Precisamos aprender Quando a crítica é apropriada De quem recebê-la Se você sabe que a pessoa Não é lá muito boa Influência Tudo que ela falar Você escuta Passa por um filtro E aí você conversa com você mesmo Essa pessoa Está realmente querendo me ajudar Essa pessoa Está sendo legal comigo Se ela não estiver sendo Você descarta Joga naquele lixinho Que tem aqui no cantinho Não apenas a fonte Mas o momento escolhido Também é muito importante O olhar inexperiente Ou excessivamente severo Em vez de contribuir Para o desenvolvimento Daquele embrião Vai te matar Como artistas Não temos controle Sobre todas as críticas Que iremos receber Não conseguimos Transformar as críticas Em profissionais Mais saudáveis Mais amorosos Ou mais construtivos Do que são Mas Podemos aprender A consolar A nossa criança Ao receber críticas injustas Você pode desabafar Com seus amigos Insegurança Você pode não negar E não esconder Os nossos sentimentos Quando eles forem Artisticamente destroçados E está tudo bem É um processo Não precisa fazer tanto drama Que nada vai dar certo Dá tudo certo no final Como artistas Precisamos aprender A criar ambientes seguros Quando eu falo Ambientes seguros Você pode criar gatilhos Para você ficar bem Você quer criar Cria um ambiente gostosinho Que você possa criar Tranquilamente Se você não tem espaço Para criar tranquilamente Vai na sua cama Fecha a porta Bota uma música Está tudo resolvido Precisamos proteger A nossa criança Artista Da vergonha Ao contrário Dos segredos Que nos provocaram Vergonha Por causa da nossa arte E do meio dela Libertamos Libertamos a nós mesmos Que não tem nada Que não tem nada de ruim Isso pode nos deixar Muito confusos Quando nos dizem Você devia se envergonhar E nos abalamos Precisamos aprender A reconhecer essa vergonha Com uma recriação Daquele que sentimos Na infância Eu sei que meu trabalho É bom Achei que era bom Será que eu estava Me enganando? Talvez o crítico Esteja certo Porque eu nunca fui capaz De pensar Se você ficar focando Nesse tipo de sentimentos Essa expiração negativa Essa espiral negativa Vai ficar rodando Até nunca mais parar Nesses momentos Precisamos ser Muito firmes E não nos deixar Balançar pela primeira dúvida Simplesmente Não podemos permitir Que o primeiro pensamento Negativo Se enraize Absorver a semente Da dúvida É como um alcoólatra Que aceita o primeiro drink Então sempre que aparecer Esses pensamentos negativos Você volta Com o pensamento positivo Penúltimo sentimento Lidar com críticas A crítica é inútil E nos deixa Com a sensação De que fomos massacrados Geralmente vem Com um tom Virulento Humilhante Sempre Seu conteúdo é ambíguo Sempre As condenações São pessoais Sempre Imprecisas E cheias de generalizações Sempre Não há nada A ser aprendido Com críticas Irresponsáveis Você está lidando Com uma criança interior Lembra do seu artista Que é uma Criança lúdica Só pensa assim Carinhosamente Quanto a ela O abuso Quanto a essa criança Artista Gera rebelião E bloqueio A única coisa Que se pode fazer Quanto a crítica abusiva É curar a mágoa Há algumas regras Úteis pra lidar Com qualquer tipo de crítica Prestem atenção 1 Receba a crítica Por inteiro De uma vez Como se fosse um tapa Você recebe o tapa E você fica Putz Você recebeu um tapa 2 Anote pra si mesmo Os conceitos E frases Que mais O incomodaram 3 Anote pra si mesmo Os conceitos E frases Que considera Mais úteis 4 Faça ou pense Algo reconfortante Como ler Uma crítica Mais antiga De que você Tenha gostado Muito Ou relembrar Uma elogia De alguém importante Pra você As afirmações 5 Lembre-se que Mesmo se estiver Realizado Uma obra Péssima Ela pode ser Um degrau Necessário Pra galgar Até o próximo Trabalho A arte Amadurece Em espaços Irregulares Uma verdade Muito verdadeira E requer Algumas fases De patinho Feio Em seu crescimento Então dê Seu tempo Deixe fluir 6 Examine aquela crítica Novamente Ela o faz Lembrar Alguma coisa Que você recebeu Do passado Especialmente Com o intuito De envergonhá-la Na infância Admita pra si mesmo Que a crítica Atua está Reativando A sua tristeza Como se fosse Um castilho Por uma ferida Muito antiga E coisas antigas São passadas Você não precisa Reativá-la 7 Escreva uma carta Pra aquele crítico Não pra enviá-la Mas na maioria Das vezes Defenda seu trabalho E reconheça os pontos Em que a crítica O ajudou Se isso for verdadeiro Isso ajuda muito Pra se equilibrar Seus pensamentos 8 Volte ao trabalho Comprometa-se Imediatamente A fazer alguma coisa Criativa 9 Faça sua arte A criatividade É a única cura Para as críticas E não tem Uma verdade maior Que essa Maior Último Sentimento Estou até cansada O crescimento Ele é um movimento Pra frente Mas errático Geralmente são sempre Dois passos Pra frente E um pra trás Igual o joguinho de tabuleiro Que eu falei Seja sempre gentil Com você A recuperação criativa É um processo De cicatrização É a famosa É a famosa montanha russa Que eu falei Que tem os loopings Depois vai e volta E é esse Nesse sentido Devagar se vai longe E é um processo Devagar Você também pode realizar Se você se comprometer Que vai começar A sentir o coração Mais leve Pratique Pratique ser bom Pra si mesmo De formas pequenas E concretas Eficiente Faça uma experiência Consolidão Eu falei disso Exatamente No vídeo de amor próprio Meu Deus Como que encaixa Comprometa-se a reservar Um tempo tranquilo Só pra você Se priorize Tá tudo bem Se priorizar Não tem nada a ver Em ser egoísta Muitos acreditam Que pra ser artista Você precisa ser duro Você precisa ser cínico E intelectualmente frio Não necessariamente Vamos parar de romantizar O mundo artístico Obrigada Deixe isso com os críticos Como ser criativo Você será muito mais produtivo Se você for incentivado Com delicadeza E não com exigentes Agressivas E é o que eu falei Você vai querer criar Dá um tempo pra você Prepare o ambiente Faz um chazinho gostoso Deixa as coisas criativas E coloridas ali na mesa Porque aquilo mexe com você Coloca uma musiquinha gostosa Usa uma roupa quentinha Comfortável Fofinha Isso já vai mexer com você E você vai ficar inspirado E sempre que eu faço isso Eu fico muito mais feliz Isso querendo ou não Também é um carinho Dentro do amor próprio Meu Deus Aquele vídeo de amor próprio Bate muito com esse vídeo Nossa Eu tô com medo Ufa Eu espero que esse vídeo Tenha sido de uma baita ajuda Pra vocês Por mais que complicado Complexo E comprido Ele tenha sido Até eu tô cansada E é isso A gente se vê Em algum outro próximo vídeo Se você não sabe Eu dou aula Eu deixo as informações Aqui embaixo No box de informações Pro grupo do Facebook Me siga nas redes sociais E é isso Tchau